Com a saída do deputado Cacalhão, por seus motivos, sem que a gente tivesse votado a nossa tão sonhada e requerida consulta, foram substituídos pelo deputado Nelson e o deputado Fufuca, que carinhosamente chama o presidente de SPAP aqui nessa casa para os seus companheiros. Eu não tenho que fazer juízo com relação a deputado Fufuca, chama o deputado Eduardo Cunha de PAP nos corredores da casa. Essa é a realidade das alterações que são feitas aqui e nós temos que conviver com isso, achando que não tem manobra aqui dentro do conselho para essas alterações. Deputado Fufuca, porque foi citado. Eu imaginava, deputado Júlio, que vossa excelência, além de fazer molecares, não fosse moleque. Mas sei que vossa excelência hoje demonstra essa casa que é um verdadeiro moleque. Não queira que de forma nenhuma macular minha imagem pela minha juventude, pois vossa excelência é um exemplo que até os canalhas envelhecem. É só olhar sua cabeça e seus cabelos brancos. Respeite a minha juventude e me respeite, pois esta casa ninguém me viu ousar por ato de bajulice como vossa excelência faz. Até porque eu venho de um estado onde nós não temos o costume de chamar esse termo PAP, um termo com todo respeito a que aqui está até afeminado. Perca o seu tempo, ao invés de macular minha imagem, o meu nome que é respeitado no meu estado e na minha casa, para justificar isso daqui. Pois vossa excelência hoje responde aqui essa casa a uma denúncia no conselho de ética por receber propina. Vossa excelência, além de moleque, canalha, ainda pode se responder por propina, por ser propineiro. E para terminar, meu amigo Júlio, para terminar, eu queria lembrar a vossa excelência. Por favor, por favor, por favor, por favor, só para completar, presidente, eu queria lembrar a vossa excelência, na Revolução Francesa, em 1789, um grande jurista chamado Robespierre guilhotinava a todos na França. E um belo dia, ele foi guilhotinado. Vossa excelência tem o costume de querer guilhotinar a todos nesta casa, mas saiba que a sua hora da guilhotina está bem próxima. Muito obrigado, presidente. Obrigado.